Um dia desses, eu estava fazendo algumas coisas e estava indo na direção do estacionamento onde meu carro estava parado, um grande estacionamento ao ar livre, e enquanto eu andava eu estava, minha mente estava distante pensando em algo, e eu estava usando um moné, sabe, com uma grande aba, sabe, e eu estava andando, olhando para baixo na direção do meu carro, e de repente, eu só percebi uma coisa, que meu moné tinha voado da minha cabeça, e tinha saído girando, e eu peguei, então algo tinha atingido a aba do moné, para ele sair assim girando, e aí quando eu olhei, eu vi que era a chancela daquele estacionamento, e eu não tinha nem percebido, para mim eu estava andando pela lateral daquele estacionamento, Quando na verdade eu me desviei, para onde a chancela estava, e ela desceu precisamente na hora que eu estava passando ali, e bateu com tudo na aba do moné, ele saiu voando e eu peguei, e eu pensei, em Salmos 91, o senhor havia me protegido, e você sabe que esse tipo de coisa pode causar um grande dano, Então eu agradeço a Deus, agradeço pelas orações de vocês, e eu também agradeço pelos Salmos 91, porque naquele Salmo, ele nos fala sobre os tempos em que vivemos, Deus dá uma indicação, eu sei que aqueles capítulos não foram inspirados, Mas tem algo aí no Salmo 91, versículo 1, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, 9-1-1, que é o telefone de emergência nos Estados Unidos, e creio que Deus está dizendo bem alto ali, que precisamos viver nos Salmos 91, glória ao nome do Senhor, Se você olhar no Salmo 90, que antecede o Salmo 91, ele fala sobre Moisés no tempo da lei, e o povo de Deus sob a lei, ele fala que os dias deles seriam de até 70 anos de idade, e alguns pela sua força chegariam aos 80 anos de idade, Mas já aqui, no Salmo 91, a promessa é para o povo da nova aliança, sob a graça, aqui diz com vida longa, não há um limite de 80 anos de idade, com longa vida eu o recompensarei, e lhe mostrarei a minha salvação, que é na verdade a última palavra do Salmo 91, que é Jesus, lhe mostrarei o meu Yeshua, louvado seja o nome do Senhor, Enquanto eu preparava essa mensagem, eu estava tão animado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é nossa herança, sabe, quando estudamos a palavra de Deus, Deus tem tantas coisas reservadas para nós, que ele preparou riquezas, riquezas da sua glória, a Bíblia fala sobre riquezas de glória, riquezas de graça que ele preparou para nós, e nós precisamos buscar a palavra de Deus, como diz no livro de provérbios, se você procurá-la como prata, e procurar como um tesouro escondido, a palavra de Deus, você encontrará o conhecimento do Senhor, e a sabedoria de Deus, aleluia, e quando você tem sabedoria, não conhecimento, as pessoas do mundo também podem receber conhecimento, experiências, eles podem ler livros e adquirir, a especialização necessária para determinadas áreas, mas conhecimento não é sabedoria, a sabedoria vem do Senhor, pois o Senhor nos dá sabedoria, a Bíblia diz, e que da sua boca vem o conhecimento e entendimento, então toda vez que entramos na palavra, nós estamos na verdade buscando pela sabedoria de Deus, e a sua palavra é tão viva, por conta de seu espírito estar envolvido, não é apenas a palavra em si, mas é o Espírito Santo envolvido, ele tira dali, da palavra escrita, a palavra viva para nós, o que vocês acham disso? A palavra que nós precisamos, talvez para esta semana, talvez para o dia seguinte, até mesmo para o dia de hoje, ele pode falar conosco a partir da palavra escrita, e fazer a palavra escrita, palavra viva, glória a Deus, isso me faz lembrar da história de Caleb, Caleb é o homem que disse, eu sou tão forte hoje aos 85 anos, como eu era quando Moisés me enviou, quando eu tinha os 40 anos, minha força ainda é a mesma daquele dia, há 45 anos atrás, durante todo esse tempo, a sua força não diminuiu, permaneceu intacta, amém, uma força infalível, talvez a força dele tenha até aumentado, ele pediu a posse do monte de Hebron, aos 85 anos de idade, bom, este mesmo homem tem uma filha chamada Aksa, vamos ler sobre isso, e disse Caleb quem ferir a Kiriath Sefer, muito interessante, porque cada nome na Bíblia tem um significado, e tem um significado para nós nos dias de hoje, e eu quero fazer uma pequena pausa aqui, apenas para te mostrar um pequeno trecho de 1 Coríntios 10, e só para você entender, esse é um texto do Novo Testamento, e ele diz, ora, tudo isto lhe sobreveio, se referindo às pessoas do Velho Testamento, como figuras, tipificação, como o que? Figuras, a palavra em grego é tupós, tipos, e elas foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos, portanto até mesmo todas essas coisas do Antigo Testamento foram escritas para nossa advertência, ou seja, quando Deus disse a Josué para estabelecer os limites dos territórios que ele deu aos filhos de Israel, indicando tudo o que seria deles, esse território será desta tribo, e aquela outra tribo terá aquela outra área, cada nome de cada cidade, de cada montanha, de cada riacho, cada vale, cada nome tem um significado para nós nos dias de hoje, e talvez seja essa a área que nós temos negligenciado, e que tem nos feito falta nos dias de hoje, e talvez seja algo que Deus queira chamar a nossa atenção, porque ainda há muitas terras para serem possuídas, e essa é a palavra de hoje, ainda há muita terra a ser conquistada, e Deus quer entregar a você, os segredos, amém, para tomar posse das suas propriedades, glória ao nome de Jesus, na história de Caleb, a Bíblia diz assim, Caleb queria atacar Kiriath Sefer, e até mesmo esta cidade tem um significado, o nome Kiriath significa cidade, Sefer significa livro, ou seja, a cidade do livro, e quem quer atacar a cidade do livro? Veja isso, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o livro, ela é a palavra escrita, agora veja isso, e disse Caleb, quem ferir a Kiriath Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aksa por mulher, então Otiniel, o filho de Kenaz, o irmão de Caleb, tomou a cidade, e ele deu Aksa, sua filha como esposa, Otiniel, o nome dele significa leão de Deus, Aksa, o nome dela significa tornozeleira, e sempre que fala sobre tornozelo, tem a ver com possuir a terra, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, será vosso, e sucedeu que vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, agora obviamente ela já tinha se casado com Otiniel, ou Otoniel, é claro que neste contexto ela já estava casada, e descendo do seu jumento, então Caleb lhe disse, o que você deseja? E ela respondeu, me deu uma bênção, pois me destes as terras secas do sul, então me dá também fontes de águas, então o seu pai Caleb lhe deu as fontes superiores, e as fontes inferiores, então vemos aqui que os nomes carregam significados, Otiniel que é leão de Deus, e eu vejo uma figura do Senhor Jesus, de Jesus Cristo tomando o pergaminho, o livro, ele conquistou, aleluia, ele conquistou a cidade do livro, e ele recebeu, mas quem é digno? Mas quem é digno? Quem é digno de abrir o livro? E ele abre o livro, porque ele é digno de abrir os selos, e somente aí a Bíblia o descreve como o leão da tribo de Judá, e Otiniel que é o leão de Deus, ele conquistou a cidade do livro, Kriat-sefer, e a Bíblia vai dizer que posteriormente Caleb nomeia a cidade como Deber, então Kriat-sefer se torna Deber, você sabe que Debar-se? Significa a palavra de Deus, e Debir significa literalmente aquele que conquista a cidade do livro, aquele que realmente domina esse livro, este terá a palavra viva de Deus, e somente então você poderá falar como oráculos de Deus, literalmente a cidade do livro se tornou o oráculo de Deus, Debir significa oráculos de Deus, palavra falada, amém? Sim, mas não há palavra falada, a menos que gastemos tempo, onde? Na palavra escrita. Sabe, eu fico muito intrigado com o fato de que nossos filhos são afetados por nossa fé, sabemos que Caleb era um grande homem de fé, e é tão maravilhoso de ver que sua filha também se casou com um homem de fé, Otoniel, Otoniel na verdade era seu primo, e eu até consigo imaginar Aksa quando era uma garotinha enquanto viajava no deserto, neste contexto que lemos agora, Kriat-sefer já fazia parte da terra prometida, na qual entraram através de Josué, e agora ela já era uma jovem senhora casada, mas sabe, eu até consigo imaginá-la viajando com seu pai quando ela era uma garotinha, durante as noites, ele se assentando ao redor da fogueira, e Caleb, aquele grande homem de fé, falando sobre a terra prometida, falando como a terra é maravilhosa, e o quanto as uvas de lá são deliciosas, sabe, aqueles cachos de uvas que são enormes, e eu até consigo ver os olhos de Aksa, sua filha, se arregalando, e do outro lado da fogueira está Otoniel, seu primo, que mais tarde ela se casaria, o leão de Deus, e sabe, pais, é importante compartilharmos a palavra de Deus, não de uma forma ultrapassada, senta aqui que agora eu vou ler a Bíblia, não, mas de uma maneira muito natural, enquanto você caminha com eles, enquanto brinca com eles, até mesmo na hora de comer, nas refeições, você sempre pode compartilhar a palavra de Deus de uma maneira simples, mas procure despertar o interesse, desperte o amor pela palavra de Deus, eu consigo imaginar os olhinhos da pequena Aksa se arregalando, e imaginando como seria bom experimentar aquelas uvas, e comendo um montão delas, e o pai dela diz, eu mesmo cortei aquelas uvas quando estava na terra prometida, eu vi lindas árvores, e lindas flores, e eu também vi montanhas, onde nós vamos encontrar bronze, a Bíblia diz, e Deus já disse para mim, sabe o que? que essa será a nossa herança, crianças, essa é a nossa herança, e é para lá que estamos indo, e o papai não ficará satisfeito até dominar aquilo que é nosso, e isso despertou no coração de Aksa um desejo pela terra, e finalmente, como acabamos de ler, ela tinha terras ao sul, o pai deu a ela como herança, terras no sul, agora a terra do sul de Israel, é bastante árida e seca, muito embora tenha acontecido muitas coisas boas, naquela região que a Bíblia diz, então historicamente é muito rica, mas ela tinha aquela posse, mas ela precisava do que? a terra dela era exposta ao sol, que dava frutos preciosos, que produzia grandes coisas, amém? e a Bíblia diz que, embora as terras do sul fossem uma ótima posse, ela precisava de fontes de águas, então ela pede ao seu pai, me dê também essas fontes de águas, sabe, eu oro a Deus que nós possamos gerar filhos, fortes na sua fé, corajosos para pedir a Deus, assim como Toniel, ele era ousado na guerra, e a sua esposa Aksa, filha de Caleb, era ousada em pedir, ela pedia ao seu pai, ela não ficou pensando, ah, meu pai já me deu as terras do sul, acho que seria demais pedir para ele pôr, mais terras, fontes de águas, ah, eu acho que eu vou importunar, acho que estou pedindo demais, não, ela não pensava desse jeito, e filho de Deus, se você tem a filiação do pai, você honra a Deus quando você pede grande, não peça pequeno, porque isso não honra a Deus, a fé agrada ao Senhor, e Deus se agrada da fé, e ela pedia ao seu pai, nós também podemos pedir ao nosso pai, e quando o pai a deu, ele excedeu ao seu pedido, ele deu a ela as fontes superiores e as inferiores, as fontes que saíam das montanhas, e as fontes que saíam dos vales, amém, e ele deu a ela esta herança, e isso representa o Espírito Santo, às vezes, depois de compartilhar com as pessoas a palavra de Deus e tudo mais, eu me sinto assim, sabe, hoje eu não sentia unção, eu não sentia unção fluindo, e eu me volto para Deus e digo, Senhor, me dê fontes de águas, me dê fontes de águas de agora em diante, e quando eu pregar, eu quero fontes de águas, não apenas o conhecimento da palavra, eu quero fontes de águas para pregar, e isso é o Espírito Santo, as fontes superiores se referam ao Espírito sobre nós, o Espírito vem sobre você, para determinada tarefa, assim como Sansão, você verá na Bíblia Gideão, o Espírito Santo vinha sobre eles em certos momentos, para um certo feito, e então acontecia uma grande façanha, a palavra é saleca, o Espírito Santo saleca sobre eles, e a mesma palavra é usada para prosperidade na Bíblia, tudo o que ele faz, saleac, então prosperar é o Espírito Santo vir sobre você, e geralmente quando o Espírito Santo vem sobre você, é para compartilhar a palavra, sabe, você pode compartilhar com seu colega, o Espírito de Deus virá sobre você, e você pode compartilhar, e você encontrará palavras que você nem mesmo conhecia, e você começará a usar ilustrações que você nunca tinha pensado antes, sabe por quê? Porque você não está mais agindo no natural, agora é o Espírito Santo, que está ungindo você, e lhe dando as palavras, você não tinha premeditado dizer certas coisas, mas surge por quê? Porque seu pai lhes dará as palavras para falar na hora, e ninguém será capaz de resistir à sabedoria e ao Espírito com o que você fala, porque a partir de agora, nascentes de águas estão fluindo de você, filho de Deus, Temos todas essas coisas, essas coisas são nossas posses, e não seja complacente, amém? Não fique satisfeito com as terras do sul, peça pelas fontes de águas, aleluia! Se tiver se sentido seco, o sol está te afetando, peça pelas fontes de águas, peça fontes de águas, amém? Então o pai deu a ela as fontes superiores, a unção do Espírito sobre ela, que é para uma missão, para algo determinado, e então, as fontes inferiores, as fontes inferiores é o que está em nós, é o que habita em nós permanentemente, o Espírito sobre, ele vem e vai, no momento que você termina a tarefa, ele vai, amém? E eu sei como é que é isso, quando ele vai, você é somente um mero mortal novamente, mas o Espírito no interior, o Espírito dentro de você, te guia, todos os dias, é uma unção interior, daquele que permanece para sempre, mas isso não basta para o ministério, quando você tem um ministério, você precisa pedir a Deus a unção sobre você, pela qual você atuará, na força dele, na sabedoria dele, na graça dele, amém? E você se torna, de certo modo, naquele momento, sobrenatural, aleluia! Então peça a Deus, as fontes superiores e inferiores, agora eu quero compartilhar com vocês, essa palavra em específico, que Deus me entregou, ainda há muitas terras para serem possuídas, filho de Deus, não se dê por satisfeito, ainda há muitas terras para serem possuídas, não diga apenas, ah, eu entendo o evangelho da graça, eu sei o que o pastor Prince está dizendo, sobre o dom da justiça, eu sei que precisamos confessar isso, mas filho de Deus, ainda há muita terra para ser possuída, vejamos Josué 13, diz assim, era porém Josué já velho e avançado em idade, e disse-lhe o Senhor, já estás velho e avançado em idade, e ainda há muitíssima terra para ser possuída, e isso está tocando o meu espírito, ainda permanece muita terra, não apenas alguma terra, mas muita terra para ser possuída, agora, você gostaria de viver a sua vida, e então descobrir um dia no céu, que ainda havia tanta terra, que Deus realmente tinha entregue a você, como herança que você não tomou posse, que não reivindicou, que você não desfrutou, uma coisa é Deus dar a você, presentes e bênçãos, outra coisa é você desfrutar deles, literalmente usufruir deles, veja o que a Bíblia diz no livro de Josué, que é na verdade um tipo, de qual livro? No Novo Testamento, Efésios, literalmente é uma figura do livro de Efésios, Onde começa o livro de Efésios, no capítulo 1? Ele começa assim, Bendito o Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo, observe isso, nos lugares celestiais, Aleluia, nos lugares celestiais, e essa mesma frase aparece de novo, agora no final do livro de Efésios, onde a guerra com os poderes das trevas, estão envolvidos em Efésios 6, e diz, não lutamos contra a carne ou sangue, mas sim contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, e preste atenção agora, repare aonde, onde eles estão, nos lugares celestiais, então eles nos atacam, onde as nossas bênçãos deveriam estar, eles não irão descansar, nem ver você desfrutando das bênçãos, que o Senhor te deu, no mesmo lugar, onde o Senhor nos abençoou, com bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, o inimigo vem atacar, o inimigo irá atacar você, em cada etapa do caminho, ele não vai permitir, que você desfrute das bênçãos de Deus, com facilidade, eles vão tentar te atacar, mas é bem aqui, que entra a maravilha de sua graça, Deus já ordenou, que cada lugar difícil da sua vida, haja alimento ali, haja comida ali, haja algo bom ali, Deus transformará tudo, e tudo significa, todas as suas dificuldades, todos os ataques, em algo bom para você, nós já já falaremos disso, mas apenas entenda, que o mesmo lugar, nos lugares celestiais, onde Deus nos abençoou, com bênçãos espirituais, é esse o lugar, onde o inimigo vai tentar nos atacar, e graças a Deus, que nós temos, as armaduras de Deus, e ele não é capaz de nos tocar, nós temos o escudo da fé, que é capaz de apagar, quantos dados inflamados, todos, os dados inflamados do maligno, e temos a espada do espírito, que é, a palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, e Deus continua a dizer a Josué, e Deus diz, ainda há muita terra, para ser possuída, e esta, é a terra, que ainda falta, esta, é a terra, que ainda resta, e Deus começou a mostrar a terra, que ainda resta, e você sabe, filho de Deus, eu e você, temos uma herança, e dura coisa para nós, é ter uma herança, ter os dons, e não desfrutá-los, e o Senhor diz, você não está desfrutando disso, você não está tomando posse, não está agindo como se fosse seu, você lê a respeito, ouve a respeito, você sabe que prometi, para os meus servos, Moisés, e Josué, esta terra, mas você não está tomando posse, então Deus diz, esta é a terra, e é interessante, que como eu disse, não há nenhum detalhe, insignificante na Bíblia, todo este capítulo, Josué 13, que vai caminhando, até o final de Josué, apenas, falando, elaborando, e elucidando, sobre as montanhas, os riachos, as fronteiras, os nomes das cidades, e as diferentes tribos, e tudo isso, e cada um deles, tem um significado para mim, e para você, assim como, Kiriath Sefer, significa a cidade do livro, você se lembra, do vale de Acor, existe um lugar, chamado Acor, a Bíblia diz, que é onde Acã, foi apedrejado, e a Bíblia diz, que no vale de Acor, está escrito assim, em Oséias, Deus diz, eu lhe darei, as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de, esperança, agora você vai se surpreender, veja isso, se você olhar apenas, do lado natural, o vale de Acor, é só um vale, chamado Acor, mas ali Deus prometeu, uma porta de esperança, eu preciso saber, onde encontrar, essa porta de esperança, aleluia, glória a Deus, porque Deus abriu, uma porta, de expectativa positiva, de bem, em minha vida, e está localizada, no vale de Acor, mas é interessante, que em hebraico, Acor significa, problemas, Acor significa, problemas, então, em seus problemas, procure pela porta, de esperança, e a Bíblia continua a dizer, que ali você cantará, como nos dias de mocidade, haverá uma renovação, da sua juventude, que você vai se sentir, tão jovem, com vontade de cantar, como costumava fazer, amém, a Bíblia diz, que naquela porta, de esperança, ali você encontrará, uma nova primavera, para você, aleluia, mas, onde a porta está localizada, no vale dos, problemas, no vale dos problemas, e vales são sempre, uma imagem de, provações, e por acaso, você está passando, por um vale de problemas, agora, existe uma porta, de esperança, a Bíblia diz, que Deus não permitirá, você ser testado, acima, e eu sei que muitas Bíblias, dizem tentados, mas a palavra em grego, pode ser testado, então não há nenhuma tentação, ou teste, que virão sobre você, diferente daquelas, que outros já enfrentaram, mas Deus é fiel, por quê? Porque não permitirá, que você seja testado, além do que você possa suportar, e mostrará, juntamente com a prova, perceba, que é junto, junto com o teste, no vale dos problemas, juntamente com o teste, Deus vai fazer o quê? Lhe dará uma porta de escape, ele dará um caminho de escape, junto com o teste, ele lhe mostrará, um caminho de escape, e essa é sua porta de esperança, glória a Deus, e nós encontramos isso, no significado do nome, a cor, amém? Então, voltando a Josué, Deus diz, essa é a terra, que ainda permanece, todos os termos, dos filisteus, e toda a Jesur, desde Senhor, que está ao leste do Egito, e eu vou parar aqui, mas vamos ver o que ele diz, sobre a terra, que ainda resta, todo o território, é dos filisteus, agora quem são os filisteus? Novamente, voltamos aos nomes, no Velho Testamento, os nomes, revelam muitas coisas, lembre-se que o Velho Testamento, é a sombra, e o Novo Testamento, é a substância, podemos dizer, que o Velho Testamento, é o tipo, e o Novo Testamento, é o antítipo, a substância, glória a Deus, assim como Moisés, erguiu a serpente no deserto, o próprio Jesus, interpretou isso, no capítulo 3 de João, para Nicodemos, como ele mesmo, então, aquela serpente de bronze, é o tipo, e Jesus, erguido na cruz, é o antítipo, então, podemos dizer que, no Velho Testamento, você tem o Novo Testamento, no Antigo, o Novo está oculto, e no Novo, o Velho é revelado, glória a Deus, na verdade, eu percebo, que muitos dos detalhes, das doutrinas, da Nova Aliança, do Novo Testamento, ela não costuma dar detalhes, a Bíblia, geralmente, apenas diz o que é, mas não entra em detalhes, e você sabe porquê? Porque ele deu o Velho Testamento, para isso, então, nós pesquisamos, o Velho Testamento, do mesmo jeito, que Jesus usou, o Antigo Testamento, no caminho de Emmaus, ele explicou a eles, não o que fazer, o que não fazer, não a lei, mas as coisas que eram a respeito, dele mesmo, especialmente, escondidas em figuras, então, vemos aqui, Deus fazendo menção, que a terra dos Filisteus, é a primeira, que ainda não foi possuída, então, esta é a terra, que ainda permanece, como o território dos Filisteus, mas o que significa Filisteus? Esse povo, chamado Filisteus, nós sabemos que Golias, era um Filisteu, e que causaram vários problemas, para Israel, então, o que é Filisteu? Filisteu, significa literalmente, Palushtim em hebraico, literalmente, significa, chafurdar na areia, ou seja, sujar, macular na areia, manchar na areia ou na cinza, algumas traduções dizem cinzas, mas é a mesma coisa, pó, sabe quando alguém está sofrendo, por causa de seus pecados, quando se sente, condenado, você sabe o que eles faziam, naqueles dias, no Velho Testamento? eles pegavam areia ou cinzas, e colocavam em suas cabeças, colocavam nas cabeças, como uma representação de, ah, eu não sou digno, eu devo ser o pior dos piores, é uma imagem de tristeza, então, eles se cobriam com cinzas, e também representa, autocondenação, a Bíblia diz que agora, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo, sempre que você se sentir condenado, sempre que for atacado, assim como Golias, que veio contra Davi, Davi significa amado, é necessário alguém, que sabe que é amado, para derrubar um Golias, e Golias a propósito, significa exílio revelado, alguém que está exilado, significa que foi, deserdado de sua herança, desterrado de seu país, ele é um párea, e ele foi, despojado, a Bíblia diz que Jesus, despojou o diabo, tendo despojado, a palavra aí, é desarmado, ou despojado, o diabo, principados e potestades, foram despojados, e onde ele fez isso? Lá na cruz, a sua morte, destituiu o diabo, desarmou o diabo, de todas as armas, que ele usava, contra você e eu, e agora, você pode olhar para o diabo, sabendo, olhando que ele foi desarmado, de tudo, que ele poderia usar, contra você, agora, tem uma arma, que ele ainda tem, que é a decepção, que é, ele usar o seu próprio poder, contra você mesmo, por exemplo, as suas palavras, porque o poder da vida e da morte, estão na língua, mas o diabo pode usar isso, para você falar contra você mesmo, sabe, quando nós vemos, um pedaço de bolo, que nós queremos muito comer, e aí nós dizemos, nossa, olha que bolo, eu estou morrendo de vontade, ninguém diz, eu estou vivendo de vontade, faz sentido, né, se você morrer, não dá para comer o bolo, e, por que isso está tão programado, até mesmo em chinês, nós falamos, sia, 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 sabe, nós também dizemos, matia, matia, morrer, morrer, nós estamos muito prontos, para falar sobre a morte, por que isso é tão natural para nós, eu acredito que é algo meio sinistro que acontece, e não é por acaso, acredito que o diabo programou isso ao longo dos anos, porque o poder da vida e da morte estão na língua, então o diabo quer que você use o seu poder contra si mesmo, se autocondenando, ah, eu sou tão ruim, ah, não, sabe, eu não acredito que eu sou bom o suficiente, aí você se condene, se condena, e a bíblia fala sobre isso, em 1 Coríntios 12, nos diz, que existem aqueles do corpo de Cristo, que tem essa atitude de autocondenação, que carregam um tipo de complexo de inferioridade, e filho de Deus, isso é um jeito de focar em si mesmo, sabe, quando você está se condenando, você não está olhando para o Senhor, porque se você olhar para o Senhor, você verá que Ele é a sua justiça, amém, Ele é totalmente amável, e como Ele é, está em 1 João 4,17, como Ele é, nós somos, neste mundo, mas ao invés, os seus olhos não estão nele, os seus olhos estão em você mesmo, você está olhando para dentro, introspecção, você está obcecado por si, olhando aquilo que você fez de errado, ou olhando aquilo que você não fez de certo, ou aquilo que você não fez o suficiente, e o diabo vai te dizer que você não fez o suficiente, ainda que seja algo bom, Ele vai dizer que não foi o suficiente, e se for algo ruim, é claro que Ele vai te apontar, Ele quer que você foque em si mesmo, mas o Espírito quer que você esteja focado em Cristo, ocupado em Cristo, aleluia, e cada pregação te revelando Jesus Cristo, é na verdade o ministério do Espírito Santo, amém, ungido pelo Espírito Santo, porque eles te apontam para Jesus, aleluia, não apontando para si mesmo, o que você fez de errado, o que você precisa fazer, o que fez de bom, é sempre você, 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 mas não é sobre você, a lei foca em você, porém, a graça foca em Jesus, e não me entenda mal, nosso comportamento é importante, amém, nossas boas obras são importantes, nossa moralidade é importante, mas tudo isso acontece, quando você contempla a glória do Senhor, e é transformado na sua imagem, de glória em glória, transformado por contemplar, uau, transformado por fitar os olhos nele, e isso não é por esforço, mas é pelo Espírito do Senhor, que você será transformado, para a sua glória, aleluia, glória a Deus, e aqueles no corpo de Cristo, que dizem, ah, porque eu sou o ouvido, e não sou o olho, então não faço parte do corpo, é claro que não, você faz parte sim, eu me lembro de dizer, para minha esposa, quando namorávamos, eu dei a ela algumas flores, e eu escrevi um bilhete, dizendo, estes olhos me levaram a fazê-lo, hum, que romântico, hein, estes olhos me levaram a fazê-lo, eu não disse, estes ouvidos, me levaram a fazê-lo, na verdade, ninguém olha, para a orelha de uma garota, e diz, nossa, que orelha, hein, essas dobrinhas se misturam tão lindamente, eu fico pensando o que tem aí dentro, você não faz isso, você olha para os olhos para dizer, ah, eu quero mergulhar nas profundezas desses olhos, seus olhos são como, uma fonte, de estrelas cintilantes, aleluia, alguma coisa assim, vamos lá gente, eu creio que vocês têm um lado romântico aí, glória a Deus, amém, então a Bíblia diz que, a orelha, não pode dizer que não faz parte do corpo, porque não é o olho, é claro que faz parte do corpo, e nós sabemos que o ouvido é muito importante, especialmente quando você está distraído, ou focalizando em outra direção, o seu ouvido pode te salvar, aleluia, e da mesma forma, olhamos para o próximo território, que ainda permanece sem ser possuído, depois dos filisteus, nós temos os jesuritas, agora quem são os jesuritas? Muito interessante, em hebraico, literalmente é o observador orgulhoso, observador soberbo, em cada perspectiva, cada vez que ele olha para alguém, ele compara consigo mesmo, sendo melhor, ele sempre vai de fato olhar para alguém, sempre de uma maneira legalista, mais santo que os outros, sabe eu sou melhor que aquela pessoa, ele nunca se compara com Jesus, novamente o problema é tirar os olhos de Jesus, e mais uma vez, é uma forma de olhar para si mesmo, então há pessoas que olham para si e se condenam, amém, e se sentem inferiores, mas também há aqueles que também olham para si mesmos, e só veem seus pontos positivos, ou que eles acreditam ser coisas boas, e aí eles sempre se comparam com os outros, em termos de ver o quanto melhores eles são, olhando para a falta dos outros, então para se sentirem melhor, ou para serem melhores, eles vão procurar as falhas dos outros, então esse é o tipo de pessoa que sempre critica os outros, mas nunca menciona os seus defeitos, soberbos, você conhece alguém assim? então veja que ambos, aquele que se condena, aquele que está carregando estas cinzas, e a propósito, a Bíblia diz que o inimigo, o diabo, a comida dele, em Gênesis diz, o pó você comerá, então filho de Deus, sacode essa poeira, sacode essa autocondenação, ela não te pertence, amém, chacoalha, porque a Bíblia diz, que a comida do diabo é o pó, o alimento da serpente é o pó, então sacode isso aí, não seja devorado pelo diabo, o diabo procura quem ele pode devorar, graças a Deus que quem ele possa devorar, ele não pode atacar nenhum fiel, ele está sempre buscando alguém, e eu acredito que uma das coisas que deixa alguém tragável, é o fato de mergulhar em condenação, amém, comece a ouvir mensagens sobre graça, aleluia, comece a ver o que Cristo fez, amém, e por outro lado, existem aqueles que ao olhar para si mesmo, produzem orgulho, eles são observadores soberbos, os jesuritas, novamente o problema é olhar para si mesmo, mas de outra forma, este olha para o mal em si mesmo, e este olha para o bem em si mesmo, ambos estão obcecados em si mesmos, ambos não estão olhando para Jesus, e ambos não estão sendo transformados à imagem de Jesus, porque isso vem através de observá-lo, portanto os jesuritas, e os filhos teus, se apoderaram de sua terra, e é por isso que não está desfrutando da terra, do lugar de descanso, do lugar de paz, do lugar de plenitude e saúde, deste lugar, onde tudo parece fluir naturalmente, pelo Espírito, sabe, o Espírito Santo, é comparado, como óleo, e você sabe porquê, se uma porta está rangendo, e você coloca um pouco de óleo, nas dobradiças, aí ela volta ao normal, suave, amém, quando a unção vem sobre você, tudo fica suave, o seu trabalho fica suave, tudo fica mais fácil, ser pais fica mais fácil, o conflito, a aflição não existe mais, porque você está operando pela sabedoria de Deus, e há uma facilidade sobrenatural naquilo que você faz, glória ao nome de Jesus, portanto da mesma forma, esta terra, esta terra que você deveria estar possuindo, nós os chamamos de poceiros, eles se apossaram, os filisteus e os jesuritas, eles se apossaram nas suas terras, e você precisa removê-los, e veja que a maneira de removê-los, não é olhar para este problema que você tem, a propósito dos jesuritas, o problema deles não é o ouvido falando com os olhos, mas a cabeça falando com o pé, a cabeça está acima do pé, então aí ela diz para o pé, eu não preciso de você, é um complexo diferente, é de superioridade, eu não preciso de você, eu sou melhor que você, então aqui o olho diz ao ouvido, porque eu não sou o olho, eu não sou parte do corpo, é um complexo de inferioridade, e aqui é de superioridade, porque aqui é a cabeça que diz, você está aí embaixo, e eu nem preciso de você, e isso está em Coríntios 12, a Bíblia diz que todos precisamos uns dos outros, se alguém está feliz, todos nós celebramos com ele, se alguém foi honrado, nós somos todos honrados também, porque o corpo foi honrado, e a Bíblia diz que quando alguém está triste, todos nós choramos com ele, porque o nosso ministério é um corpo, aleluia, não podemos dizer, eu não preciso de você, ou não faço diferença, não faço parte do corpo, estamos todos unidos em Cristo, glória a Deus, obrigado Jesus, então o orgulhoso vai dizer, a cabeça dizendo para o pé, eu não preciso de você, e o pé responde, agora eu quero ver para onde você vai, você pode dizer o que quiser, mas não irá a lugar algum, sem mim, certo? Precisamos uns dos outros, precisamos de todos, na verdade a Bíblia no mesmo capítulo, continua dizendo que mesmo as partes que consideramos desnecessárias, Deus concede a maior honra, leia mais sobre isso, mas essas são as terras, onde os invasores se estabeleceram, os filisteus e os jesuritas, por causa do tempo, falarei apenas de alguns, de Sihor, ao leste do Egito, Sihor em hebraico, é escuridão, e Egito é Mitzraim em hebraico, que significa, observe o plural, Mitzraim, toda vez que temos I-M-I, significa plural, como Elohim, Deus triuno, ok? Elohim, Mitzraim, Mitzraim, Egito, que significa estresse em dobro, uau, duplo estresse, então junte os dois, a escuridão do estresse dobrado, toda vez que se sente estressado, é o inimigo, não querendo que você tome posse, da sua herança, não querendo que você desfrute, daquilo que Deus entregou a você, amém? Então existe a escuridão do duplo estresse, você sabia que, dizem que o estresse está por trás de muitas doenças? Eles dizem muitas coisas, sabe? Eu me lembro de ter lido sobre um experimento, certa vez, onde eles injetaram em alguns porcos, algum tipo de solução, de bloqueio de artéria, algo parecido, e haviam dois grupos de porcos, mas um dos grupos de porcos, tinha sido exposto, a uma situação, extremamente estressante, havia cachorros latindo para eles, eles estavam num cercado, mas eles estavam muito estressados, estresse duplo, amém? Porém aqui, eles tinham outro grupo, que tinha sido mantido num lugar calmo, mas foi injetado em ambos, essa solução, que poderia, eventualmente, causar um ataque cardíaco, adivinha qual dos dois grupos tiveram ataques cardíacos? Foi esse grupo de porcos. E tem algo que eu li há muitos anos atrás, muito interessante, que mostra como o estresse, você sabe que Hans Selye, é na verdade conhecido como o pai do estresse, ele é o doutor que de fato, descobriu como o estresse está relacionado com várias doenças, estava injetando em ratos, uma certa solução, e era um tipo de experimento, para uma outra coisa, mas com essa questão do rato estar sempre escapando das mãos dele, e ele sempre pegando novamente, e aí ele escapava de novo, e o rato sempre rápido, se movendo, escapando dos dedos dele, ele descobriu que aqueles ratos, que estavam naquela condição, que estavam estressados, quando ele os manipulava, eles tinham glândulas supra-renais maiores, e estavam mais propensos a enfermidades e doenças, e começaram a pensar, sobre as personalidades das pessoas, e, sabe, aquele tipo de pessoa que, aquelas pessoas sempre agitadas, indo, e pessoas que nunca descansam, eles eram mais propensos a ataques cardíacos, não era só uma situação corriqueira, é mais que isso, ele desencadeia um ataque cardíaco, essa escuridão do duplo estresse, mas que alegria não é, Deus ter libertado o seu povo do Egito, Mitzrayim, um lugar de duplo estresse, literalmente a bíblia diz isso, ok, então olhamos para algo muito interessante, a propósito, você pode continuar lendo, sobre toda a terra a ser possuída, é um capítulo inteiro, este capítulo inteiro, e segue para o próximo capítulo, e vai até o final do livro, ok, mas eu quero chamar a sua atenção, para uma cidade em particular, que Deus realmente queria, a primeira cidade a ser possuída, e não foi Jericó, Jericó eles conquistaram, e a consagraram ao Senhor, e também não foi Razor, foram muitas e muitas cidades, que Jué conquistou, mas não foram cidades, a serem possuídas, a primeira cidade a ser possuída, adivinha qual é, vamos ler sobre isso, a propósito, vamos voltar para a história de, Caleb, e aqui encontramos uma história, exatamente no capítulo seguinte, de onde estávamos lendo, sobre a terra a ser possuída, nós acabamos de ler, Josué 13 agora, e é exatamente o próximo capítulo, Josué 14, onde encontraremos Caleb, vindo a Josué, e Caleb dizendo a Josué, no dia de hoje, eu me encontro tão forte, aos 85 anos de idade, quando eu era, quando Moisés me enviou pela primeira vez, há 45 anos atrás, você e eu, recebemos a mesma promessa de Deus, que entraríamos na terra, porque Caleb diz, eu tenho perseverado, em seguir ao Senhor meu Deus, e Caleb permaneceu forte, na verdade, deixe-me ler, as palavras do próprio Caleb, dizendo, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que hoje, já tenho 85 anos, e ainda hoje, estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força então, tal é agora, a minha força, para a guerra, tanto para sair, como para entrar, a propósito, a Bíblia nunca diz, que, Deus tenha dito a Caleb, ah Caleb, agora você está velho, e avançado em idade, ele disse isso a Josué, veja Josué 13, capítulo 1, nós acabamos de ler, Josué era velho, e avançado em idade, Deus lhe disse, você está velho, e avançado em idade, agora aqui estamos em Josué 13, no capítulo seguinte, temos o seu parceiro Caleb, mas Caleb diz, no verso 11, eu estou tão forte hoje, aos 85 anos, como no dia que Moisés me enviou, qual era a minha força então, tal é a minha força, para a guerra, uau, ele consegue até lutar, e mais tarde vocês vão ver, que ele vai lutar contra os anaquins, numa montanha, tanto para sair, quanto para entrar, a minha força não é só para a guerra, mas sim para todas as esferas da vida, aleluia, então não há, nenhuma queda em sua energia, não há nenhuma diminuição, do seu poder, não existe aquela, luzinha se apagando, como se fosse o pôr do sol, quando envelhecemos, e até mesmo Josué, Deus diz, agora você está velho, e avançado em idade, e isso está no capítulo anterior, eu acredito que o Espírito Santo, colocou esses capítulos, lado a lado, para compararmos, ambos, Josué e Caleb, agradaram a Deus, sabe, quando Moisés os enviou, como espiões, para espionar a terra, eles foram os únicos, que voltaram, e disseram, literalmente, eles disseram assim, a terra, a qual fizemos reconhecimento, é uma terra, extremamente boa, agora, em hebraico, diz, tobia, tobia, ha, onde diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, amém, a palavra maior, significa, excedente, transbordante, abundante, e então, vem a graça, e acrescenta muito mais, além disso, Aleluia, é uma terra muito, mas muito, boa, na perspectiva de Josué, e Caleb, na visão deles, a herança de Deus, era algo muito, muito bom, você percebe, que todos os livros do mundo, não podem se comparar, com a sabedoria, que encontramos na palavra de Deus, você enxerga a Bíblia, como algo, que é um privilégio, para nós mergulharmos, e estudarmos, é um privilégio, para nós, poder ler, sobre todos os assuntos da vida, seja sua própria vida, ou sobre seu casamento, sobre como ser bom, os pais, sobre negócios, ela fala de tudo, relacionamentos, com pessoas, especialmente, sua caminhada com Deus, e tudo pode ser encontrado, neste livro, Glória a Deus, é a sua herança, ela não é apenas, um bom livro, mas é um livro, muito, muito bom, por quê? Porque todos os livros do mundo, são de inspirações humanas, você não vai encontrar Deus, nestes livros, mas, este livro, é a palavra de Deus, amém? E este é, o elemento que falta, e que o mundo, está a proporção, a procura hoje, estão carentes, porque não conseguem ver a Deus, até mesmo na pandemia, nós precisamos enxergar Deus, em tudo isso, como igreja, neste exato momento, estamos entrando, num tempo em nossa igreja, em que já vivemos, um grande avivamento, um dia desses, compartilharemos com vocês, é como se o sol, estivesse brilhando, tão fortemente, sobre nós, aqui em nossa igreja, que agora, estamos vivendo, experimentando o avivamento, que nunca tivemos, se tivéssemos, reuniões físicas, este lugar, não acomodaria, as pessoas, que viriam, e nós, nunca vimos, tamanho crescimento, tamanho avivamento, tal interesse, na palavra de Deus, como estamos vendo agora, nós, de fato, estamos vivendo isso, e talvez, um dia desses, compartilhemos, mostrando, das estatísticas, e tudo mais, eu sou um pouco, avesso a isso, porque eu não gosto, de falar de números, Mas é maravilhoso, isso nunca aconteceu, imagine minha reunião física, com todas essas pessoas aqui, isso que é um grande avivamento, louvado seja o nome de Jesus, então, a palavra de Deus, é um livro, muito, muito bom, tome posse dele, ainda há muita terra, a ser conquistada nele, tome posse, ok? Glória a Deus, obrigado Jesus, estou forte hoje, aos 85, como era, há 45 anos atrás, e não somente, para a guerra, mas para a vida cotidiana, e aí ele continua, e diz isso, agora pois, me dê, esta montanha, de que o Senhor, falou naquele dia, pois naquele dia, tu ouviste, que estavam ali, os anaquins, e grandes e fortes cidades, porventura, o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse, e Josué, abençoou, e deu Hebron, a Caleb, filho de Jefoné, em herança, agora, algo sobre Hebron, os anaquins, estavam na terra prometida, eram essas pessoas, que os espiões, viram, há muitos anos atrás, lembram-se, e esta foi a razão, pela qual disseram, ah, esses anaquins, vão nos devorar, no entanto, Josué e Caleb, disseram assim, eles são pão, para nós, quero que preste atenção, eu creio, que essa parte, a terra é muito, muito boa, foi dita por ambos, mas essa parte, que vai continuar a dizer, estes inimigos, vamos ler, tão somente, não sejais rebeldes, contra o Senhor, e não temais, o povo dessa terra, porquanto, são eles, o nosso pão, retirou-se deles, o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais, então, perceba, eles olharam, para as suas dificuldades, eles olharam, para os seus inimigos, eles olharam, para os anaquins, na terra, como o que? Eles são, o nosso pão, aleluia, amém, esta guerra, contra os anaquins, amém, esta, é a origem do Star Wars, os anaquins, esta guerra, contra eles, na verdade, Josué e Caleb disseram, sem problemas, nós os vemos despojados, assim como Golias, seu nome era, exílio despojado, e ele era de Gat, Gat é lagar divino, que fala, sobre a ira de Deus, o lugar do julgamento, do Senhor, ele foi despojado, no julgamento, do Senhor, e foi assim, que o Espírito de Deus, revelou a Davi, e o nome de Davi, significa amado, quando você sabe, que é amado, amém, glória a Deus, este é o segredo, de João, o apóstolo, ele se denominava, como o discípulo, que Jesus ama, o discípulo, que Jesus ama, cinco vezes, no evangelho de João, ele diz, o discípulo, que Jesus ama, então ele estava, mais ciente, do amor de Jesus, por ele, do que o amor dele, por Jesus, esta é a verdade, da nova aliança, aleluia, se tiver consciência, do amor de Deus, por você, você acabará, amando o Senhor, nós o amamos, porque ele nos amou, primeiro, e nós também amamos, as pessoas, amém, porque ele também, nos amou, primeiro, então o novo testamento, não é um mandamento, no velho testamento, você deverá amar, o Senhor, com todo o seu coração, na nova aliança, tem a ver com, perceber o seu amor, por nós, e isso nos fará, amá-lo, aleluia, amém, e amaremos um ao outro, que é um mandamento do novo testamento, que é um dos poucos mandamentos que temos, no novo testamento, um é crer no nome de Jesus Cristo, e o outro é amar uns aos outros, aleluia, aleluia, então, nós vemos muito claramente, aqui, que eles viam essas dificuldades, como pão, mas eu acredito que essa parte aqui, foi falada por um deles, não é possível que ambos tenham dito exatamente a mesma coisa, então eu creio que essa parte aqui, saiu da boca de Caleb, ele via as suas dificuldades como pão, e eu vou provar isso para você, que isso veio de Caleb, porque este Caleb, estava sempre à procura de dificuldades, e creio que este era o segredo, da sua juventude, essa perpétua, e perene juventude, eu acredito que o segredo é, nas áreas estressantes da sua vida, você está enfrentando uma dificuldade hoje, sabe o que você deve fazer, é encará-la como algo que vai te fortalecer, existe alimento, existe pão, nessa dificuldade, e essa, era a perspectiva de Caleb, ele via cada dificuldade, ao invés de se estressar, em vez de devorá-lo vivo, como os outros espias disseram, isso na verdade o fortaleceu, ele ansiava por dificuldades, ele ansiava por comer mais pão, porque esses inimigos, essas dificuldades, essas pessoas que atrapalham, esse estresse, eles são a minha comida, amém, portanto em cada situação, a própria vida, te dará uma série de dificuldades, todos os dias, tem dificuldade, certo, então qual é a sua perspectiva, sobre essas dificuldades, é como o que Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos, agora, sendo declarados justos, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele continua a dizer, e nós celebramos, se continuar lendo, nos alegramos, na esperança da glória de Deus, e não é só isso, nos alegramos nos problemas, uau, nos alegramos nos problemas, essa era a perspectiva, que Paulo tinha, e por toda a Bíblia, Paulo vai dizer, eu me alegro, em minhas fraquezas, em minhas enfermidades, em minhas dificuldades, porque quando sou fraco, aí então sou forte, estou ansioso, por dificuldades, sabe, eu não cresço, eu não fico forte, nas facilidades, não aprendo nada, em situações, que são fáceis, mas eu aprendo, através das coisas difíceis, e não só isso, tem algo sobrenatural, que acontece somente conosco, que cremos, as pessoas do mundo, se tornam mais amargas, nas dificuldades, certo, mas o Filho de Deus, ele tem uma perspectiva, que cada dificuldade em sua vida, é que é para ele devorar, tem pão nesta dificuldade, tem oportunidade nesta dificuldade, existe alimento, para me fortalecer, não é à toa, que ele ficou cada vez mais forte, amém, ele nunca envelheceu, a sua energia, a sua força, a energia de sua fé, ela nunca diminuiu, amém, a sua força física, nunca falhou, por quê? ao invés de diminuir, ela só aumentava, porque em cada problema, que ele enfrentava, ele se alimentava, tanto é que ele pedia problemas, ele pedia por situações difíceis, agora vamos voltar para Josué, ele diz, agora portanto Josué, me dê essa montanha, me dê essa montanha, que montanha é essa? é a montanha de Hebron, quem são esses, que estão na montanha de Hebron, são os Anakins, então Josué abençoou, e entregou Hebron a Caleb, e Hebron então, passou a ser herança de Caleb, e o nome de Hebron, anteriormente, era Kiriath Arba, olha isso, Arba, era o maior homem, o maior guerreiro, o maior homem, significa o homem mais poderoso, entre todos os Anakins, é o próprio Darth Vader, o homem mais poderoso, desta montanha em Hebron, toda a terra, era cheia de gigantes Anakins, ok, mas, ele escolheu a mais difícil, o lugar mais difícil, era Hebron, e Caleb disse, me dá essa montanha, onde o maior, de todos os Anakins mora, o seu nome é Arba, Kiriath Arba, a cidade de Arba, Arba em hebraico, é quatro, e ele tinha três filhos, então eles eram em quatro, amém, ele era o maior, e ainda tinha quatro filhos, e sabe de uma coisa, aos 85 anos de idade, Caleb entrou lá, e expulsou a todos eles, glória ao nome de Jesus, ele os expulsou da terra, e Kiriath Arba, se tornou Hebron, e o nome Hebron, anteriormente era Kiriath Arba, era assim que os Anakins a chamavam, em homenagem ao maior homem dos Anakins, Arba, mas para Josué e Caleb, ela se chama Hebron, daí então a terra teve repouso da guerra, a palavra Hebron é muito interessante, ela vem da palavra, Rabar, Rabar, ok, Hebron, Rabar significa, associação, aliança, irmandade, e isso é muito interessante, sabe porquê? Porque Hebron é um substantivo, e Rabar é um verbo, e de Rabar, você tem outro substantivo feminino, a palavra Kavura, e porquê estou falando isso? Porque, sabe em Isaías 53, quando ele fala do nosso Senhor Jesus Cristo, e sua obra expiatória, amém, em sua obra redentora, diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e veja isso, em Isaías 53, verso 5, E a palavra pisaduras aí, é a palavra Rabura, do verbo Rabar, que constitui a palavra Hebron, Rabura é um substantivo feminino, a mesma palavra, significa o quê? Rabura, significa pisadura, sim, o fato tem esse significado, mesmo no hebraico, é uma expressão primária, para pisaduras é Rabura, mas Rabura, você pode perguntar para qualquer pessoa que fale hebraico, Rabura também é aliança, assim como Hebron, uma união, todos sabemos que por suas pisaduras, fomos sarados, glória a Deus, e isso é verdade, amém? Aleluia, por suas pisaduras fomos sarados, mas, você pode entender assim, quando vamos mais fundo, também entendemos que a mesma palavra para pisaduras, Rabura, é a mesma palavra para união, aliança, pela comunhão com Ele, pela identificação com Ele, na verdade significa se associar, se identificar, não é somente saber sobre Ele, é estar associado com Ele, ser um com Ele, estar unido com Ele, por nossa união, comunhão com Ele, e por sua Rabura, nós fomos sarados, Ele se tornou você na cruz, e por essa Rabura, essa aliança com você, Ele se tornou você na cruz, para que você pudesse se tornar Ele, na cruz Ele se tornou pecado, para que você fosse feito a justiça de Deus nele, na cruz Ele se tornou doença, enfermidade, Ele se tornou você, para que você se tornasse saúde, e a plenitude de Deus, aleluia, glória ao nome de Jesus, Rabura, Rabura, de onde vem a palavra Hebron, outro substantivo, e o feminino é Rabura, que vem deste verbo, Rabar, agora Rabar é muito interessante, porque conhecemos a história de Josafá, Aleluia, glória a Deus, dê a bateria, cadê os cantores, ok, vamos lá, Josafá, veja isso, no capítulo 18, de segunda crônicas, então Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo, a Ramote de Gileade, agora deixa eu te falar isso, durante essa época, haviam dois reinos, o reino de Judá ao sul, e o reino de Israel ao norte, eles estavam divididos, porém, mesmo assim, temos aqui o rei Josafá, sendo bem amigável, com o rei de Israel, que era um rei muito perverso, o rei Acabe, Acabe era o rei de Israel, enquanto Josafá era um rei piedoso, um rei justo, a Bíblia nos conta que Deus deu a ele vitórias em suas guerras, e Deus o abençoou, e ele tinha riquezas, e honra em abundância, a Bíblia diz, e o Senhor favoreceu a este rei, porque ele era um bom rei, alguém piedoso, mas isso aconteceu, Acabe, o rei de Israel, veio a Josafá, rei de Judá, e disse, irás tu comigo a Ramote Gileade? E esta era uma guerra contra os povos sírios, no norte, e ele lhe respondeu dizendo, como tu és, serei eu, e o meu povo, como teu povo, iremos contigo a guerra, agora veja que, ele se aliou, ele se ajuntou, com esse rei impiedoso de Israel, e ele diz, eu sou como você é, agora, isso só familiar, não é? Porque nós dizemos ao Senhor, como tu és, eu também sou neste mundo, veja a primeira de João 4, verso 17, nisto é perfeito o amor para conosco, que tenhamos confiança no dia do juízo, porque qual ele é, assim também somos nós neste mundo, porque qual ele é, assim também somos nós neste mundo, lembre-se, dessas nove, palavras, como ele é, assim também somos nós neste mundo, como ele é, neste momento, não é como ele era, quando andava pelo mar da Galileia, que já era bom o suficiente, mas como ele é hoje, coroado de glória, honra, assentado à direita do Pai, como ele é, assim também somos nós neste mundo, ouça com atenção, com quem quer que você se identifique, se identifica com você, seja lá com o que você se identificar, você se torna parte, quando você diz, como Jesus é, eu também sou neste mundo, não um dia, quando eu partir para estar com o Senhor, namorada eterna, não, agora, neste mundo, como ele é, a destra do Pai, eu também sou neste mundo, um dia estava meditando sobre isso, há muitos anos atrás, e recebi uma revelação, e o Senhor me disse, você não é apenas um comigo em espírito, você é um membro da minha carne, dos meus ossos, eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso, então eu pesquisei nas escrituras, e eu encontrei isso, em Efésios capítulo 5, e diz, pois somos membros do seu corpo, da sua carne, e dos seus ossos, caso você queira espiritualizar isso, não, nós somos membros da sua carne, e dos seus ossos, sua carne e seus ossos, é tão literal, amém, a Bíblia diz que somos membros da sua carne, não estamos apenas unidos ao Senhor em espírito, amém, mas somos membros participantes de sua carne, e de seus ossos, ele tem uma carne saudável, ou ele tem ossos fracos, não, como ele é agora, e as vezes eu adoro parar e dizer, Senhor Jesus, como tu és saudável em todas as partes do seu corpo, eu também sou neste mundo, e comecei a ensinar isso muitos anos atrás, e uma das senhoras da nossa igreja, foi diagnosticada com caroços nos seios, que poderiam ser cancerígenos, algo sério, e ela se apegou a este ensino, e começou a confessar, como Jesus é, assim eu sou neste mundo, e ela voltou e me encontrou, com seu relatório médico, e ela escreveu como Jesus é, então eu sou neste mundo, Jesus tem algum caroço em seu peito, não, como ele é, eu também sou, eu também estou livre, destes caroços no meu peito, e ela disse isso, e escreveu isso, naquele relatório médico inteiro, daí ela voltou ao médico, e durante todos os dias, ela confessava, assim como ele é, eu também sou neste mundo, e adivinha só, os médicos não acharam os caroços, e desde lá, a sua história, tem sido catalisador, para muitos, muitos outros testemunhos, chegando, e eu cheguei a compartilhar, em diversos livros, que eu escrevi, e é incrível, como este testemunho, trouxe tantos outros testemunhos, de pessoas, crendo no senhor, assim como aquela mulher, do fluxo de sangue, que foi ela que tocou na orla, e a partir daí, se continuar lendo, todas as pessoas, queriam tocar na orla, ah, eu preciso tocar na orla, se eu tocar na orla, ela abriu o caminho, para o resto, é por isso, que o nosso testemunho, é tão importante, como um catalisador, um impulso de fé, para os outros, porque eles sabem, que aquela pessoa ali, é exatamente como eu, se ela pode receber, eu também posso, aleluia, então, eles tentavam copiá-la, em todos os lugares, que Jesus passava, tentavam tocar na orla, de sua veste, e tantos foram tocados, e foram curados, então, comecei a ver, antes de pregar sobre isso, essa era a minha meditação, que assim, como Jesus é, assim eu sou neste mundo, e comecei a confessar, e a confessar, amém? Assim como Jesus é jovem, eu também sou neste mundo, assim como Jesus é justo, eu também sou neste mundo, assim como Jesus está, sob o favor pleno do Pai, eu também estou neste mundo, assim como Jesus é forte, eu também sou neste mundo, e sabe, quanto mais você declara, você não está se transformando, pelo seu próprio esforço, isso não é autossugestão, amém? Não tem nada a ver com isso, mas quanto mais você contempla, a glória como ele é, nós vamos sendo transformados, na mesma imagem, de glória em glória, através de quem? Não por nós mesmos, mas pelo Espírito, o Espírito de Deus quer que você veja, ele precisa que você veja, para poder operar, amém? O agir dele não é o problema, mas ele fica limitado, quando você foca em si mesmo, amém? Quando você se vê o tempo todo, ou ouve sermões, amém? Que falam sobre você, você fica obcecado por si, ao invés de Jesus, precisamos pregar Jesus, igreja, as glórias da pessoa de Jesus, as suas excelências, a sua excelência, as suas belezas, a sua perfeição, e a sua obra consumada na cruz, aleluia, nada além, Jesus é completo, completamente completo, perfeitamente perfeito, ao contemplarmos sua glória, somos transformados pelo Espírito, agora, quero ler para você um testemunho, e este testemunho, é de um irmão da Austrália, eu fumava maconha, usando LSD, e usando heroína, aos 14 anos, após 9 anos, de uso pesado de drogas, eu nasci de novo, aos 23 anos, ouvi o evangelho pregado, de forma poderosa, e meus olhos se abriram, pela primeira vez, para as verdades de Jesus, após nascer de novo, e ser cheio do Espírito Santo, fui liberto do meu vício em drogas, e passei por uma grande transformação, no meu estilo de vida, no entanto, eu estava preso, aos ensinamentos legalistas, e não tinha conhecimento, do favor e merecido de Deus, mas através do amor incondicional, de Deus, ensinado a mim, por Joseph Prince, e vários outros ensinamentos, eu fui liberto, de minha própria mentalidade, de cristianismo, baseado em desempenho, e própria justiça, alguns anos atrás, descobri, que tinha hepatite C, resultantes dos dias de uso, de heroína, tinha que fazer exames de sangue, regularmente, para verificar a minha condição, um dia, o meu especialista em fígado, me fez passar por um exame de fígado, que revelou que eu tinha cirrose, embora a infecção da hepatite C, tivesse desaparecido, ele estava preocupado, que meu fígado pudesse desligar, então ele marcou, para que eu fizesse uma biópsia do fígado, uma semana depois, eu estive lendo o depoimento da senhora, que estava com caroço no seio, e escreveu no relatório médico, como Jesus é, eu também sou neste mundo, pois Jesus não tem caroço no peito, nem eu, por isso então, eu anotei no meu relatório, como Jesus não tem cirrose, eu também não tenho, e no caminho para a biópsia, também orei em línguas, e declarei em voz alta, eu não estou tentando ser curado, porque eu já fui curado, por suas feridas, na cruz, há dois mil anos atrás, eu estou firmado na sua palavra hoje, amém? Uma semana depois, retornei ao especialista, ele ficou completamente pasmo, com o resultado daquela biópsia, não só não havia nenhuma cirrose, mas também não havia nenhuma cicatrizes, no meu fígado, o que é impossível com a hepatite C, o que eu posso dizer, além de graças e glórias a Jesus, aleluia, amém, como o Senhor é, eu também sou, neste mundo, amém? Agora, voltando para a história de Josafá, lembra o que ele disse, eu sou como você é, sabe o que aconteceu com ele? Ele quase morreu, então veja aqui, com quem você se identifica, com quem você faz aliança, com quem você alia, amém? A palavra havar, toda vez que você se une a alguém, qualquer que seja o destino dela, se torna o seu, se ela é uma pessoa ruim, amém, e você é uma boa pessoa, e digo boa pessoa, no sentido que você é a justiça de Deus em Cristo, então seja lá qual for o destino dela, passa a ser o seu, porque você disse, como você é, eu sou, o rei Josafá quase morreu, deu ordem, porém, o rei da Síria, aos capitões dos carros, que tinha dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel, e por falar nisso, você sabia que Acabe convenceu, a Josafá colocar a sua roupa, e usar o seu traje, sabe, eu não sei o que deu em Josafá, para concordar, com uma armadilha, tão aberta, e ardilosa desse rei Acabe, e na verdade, o rei Josafá entrou na guerra, como se fosse o rei de Israel, vestido com as roupas de Acabe, e Acabe entrou disfarçado, então, quando você diz, eu sou como você é, você assume tudo que a pessoa é, e assume o mesmo destino dele, o destino dele se torna o seu, com quem você se associa, você participa de seu destino, amém, eu me associo com Jesus, e eu participo, de seu destino, da sua vitória, da sua herança, aleluia, ainda há muita terra para ser possuída, contemplando tudo, o que Jesus é, para tomarmos posse, do que ele conquistou para nós, amém, e sucedeu que, vendo os capitões dos carros, a Josafá, disseram, este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar, porém Josafá clamou, e o senhor o ajudou, ele clamou ao senhor, e Deus os desviou dele, e é interessante, que um dos homens sírios, pegou uma flecha, e atirou aleatoriamente, para o alto, e atingiu, o rei de Israel, Acabe, que estava disfarçado, e morreu, então Deus o livrou, embora, eu sou como você é, e teria sofrido o mesmo destino, de Acabe, que foi morte na batalha, agora você deve ter pensado, que Josafá aprendeu a lição aqui, mas se continuar lendo, alguns capítulos adiante, no capítulo 20, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, Acasias é um outro rei, Acabe morreu, e agora Acasias é o rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e essa palavra aliar-se, é a palavra hebraica, Abar, aonde vem Hebron, e Rabura, aliança, associação, ele se aliou com Acasias, e aliou-se com ele, para fazerem, aqui a palavra Rabar, Rabar, para fazerem navios, que fossem atarses, lembre-se, que com quem você se alia, com quem você se identifica, você se torna participante, da mesma porção da pessoa, na Septuaginta, a palavra é na verdade, coinônia, que é a palavra para comunhão, pertencimento, compartilhar, participante, parceria, lembre-se que o associado de alguém, desfruta dos mesmos benefícios, dos mesmos privilégios, dos mesmos lucros, que seu parceiro é associado, então você tem coinônia, você está associado, com Cristo, amém, e aqui, está a palavra Abar em hebraico, ele se aliou para fazerem navios, porém, Eliezer, filho de Dodava, este é um profeta, e profetizou contra Josafá, dizendo, porquanto você, avar, você se aliou com Acasias, o Senhor despedaçou as suas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis, lembre-se disso, com quem você se associa, você também se associa, com o seu futuro, destino, amém, com quem você vai se aliar hoje, vamos nos unir, com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele se uniu a nós, amém, Ele nos ama, a Bíblia diz que Ele veio como homem, porquê? para ver identificação, amém, Deus não é um homem, Deus fez o homem, mas Jesus veio como um homem, amém, a segunda pessoa da trindade, o nosso Senhor Jesus Cristo, veio como homem, tomando forma de carne e sangue, para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, que é o diabo, e para libertar todos que com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos a servidão, a maneira como Ele nos libertou, foi através da identificação, foi por se identificar, amém? então se existe alguém que você ama, uma das melhores formas de se comunicar, é através da identificação, com seus sentimentos, com o que estão passando, quanto mais você se identifica, mais você fica aliançado, mais tem comunhão, mais vocês conseguem compartilhar, amém? e você pode fazer isso com seus filhos, com seu cônjuge, aprenda a ouvir, mas não ouça objetivamente, mas ouça subjetivamente, se identifique, com aquilo que a pessoa está passando, se coloque no lugar dela, amém? identifique os sentimentos dela, amém, glória a Deus, é uma chave para a libertação delas, amém, 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 observe aquilo com que você se identifica, e é por isso que é tão importante, que você não fique obcecado, em assistir filmes, sombrios e depressivos, ou ler reportagens, que são negativas, e sombrias, sempre para baixo, notícias ruins, porque você acaba se identificando com aquilo, sem sequer perceber, que está acontecendo, e aí você se deprime, ao assistir um filme depressivo, você acaba ficando deprimido, ou, você aconselha alguém, ou passa algum tempo, tomando um café com aquela pessoa, que está compartilhando segredos obscuros, possivelmente você vai sair dali, com um peso nos seus ombros, então filho de Deus, existe ainda muita terra, para ser conquistada, sabe, eu não compartilhei tudo, que eu gostaria de compartilhar, mas acredito, que é o suficiente para hoje, Deus está dizendo para você, ainda há muita, não apenas alguma, alguma terra, mas muita terra para você, apenas pergunte ao Senhor, Senhor, onde é que é a minha área, onde eu preciso olhar, para Jesus e dizer, assim como és, livre desse vício, eu nunca disse isso Deus, é a primeira vez Senhor, mas eu quero possuir, essa terra, eu quero ser livre, desse vício, como você é, assim também eu sou, neste mundo, como você é livre desse vício, eu também sou livre desse vício, amém, não apenas enfermidades e doenças, amém, mas qualquer área, amém, glória a Deus, se você precisa de uma unção de Deus, em sua vida, para fazer determinada tarefa, para glorificar ao Senhor, amém, e a unção quando vem sobre você, é sempre para glorificar o Senhor, amém, então diga ao Senhor, assim como Jesus é ungido, eu também sou neste mundo, amém, precisa do favor de Deus, diga assim como Jesus está sobre o favor manifesto do Pai, eu também estou sobre o favor do Pai, aleluia, onde quer que eu vá, como Jesus é, assim eu sou neste mundo, você se sente fraco, parece que está sempre cansado, continue confessando, assim como Jesus é forte, a destra do Pai, eu também sou neste mundo, amém, glória a Deus, se isso te abençoou, filho de Deus, eu quero que você faça duas coisas, como um experimento, amém, sim, experimente fazer isso, número um, faça isso como uma lição de casa, essa semana, número um, veja os seus problemas, desafios, dificuldades, com a perspectiva de Caleb, amém, é dessa dificuldade, que eu vou me alimentar, ele pediu pelo lugar mais difícil, esse homem devorava as dificuldades, sabe, Caleb pediu pelo lugar mais difícil, onde estava o mais forte dos anaquins, ele pediu, por dificuldades, para devorá-las, ele descobriu o segredo da juventude, amém, o segredo de superar o estresse em cada área, você vai fazer isso, não se esqueça, que esse homem, Caleb, que era um escravo, nas planícies do Egito, se tornou um príncipe, no monte Hebron, e você também pode, amém, independente do seu passado, aleluia, veja cada dificuldade, como algo para se alimentar, algo para te fortalecer, aleluia, número dois, ao longo da semana, quando perceber áreas carentes, onde você não está tomando posse, daquilo, que Deus quer que você assuma, apenas diga, Senhor Jesus, assim como estás livre, deste problema, eu também estou, neste mundo, se você é desequilibrado, diga, Senhor Jesus, como és equilibrado, e todos sabemos que ele é, essa é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua pessoa maravilhosa, quando você contempla isso, amém, o Espírito Santo vai transformar você, quando você diz, como tu és, assim eu sou neste mundo, você contempla Jesus livre daquilo, e você também será, glória a Deus, e filho de Deus, Deus quer que você tome posse, do que é seu, quer fazer isso agora, se você nunca recebeu Jesus Cristo, aquele que é maravilhoso, glorioso, como seu Senhor e Salvador, e deseja fazer isso agora, eu quero te ajudar nessa oração, Cristo morreu na cruz, por seus pecados, e ressuscitou dos mortos, sem seus pecados, sem vícios, sem doenças, amém, para que você pudesse se identificar com ele, e ressuscitar da sua morte, de uma posição de morte, para uma vida de ressurreição, amém, quer fazer isso agora, apenas ore comigo agora, diga Senhor Jesus, eu te agradeço, por me amar, e ter morrido naquela cruz, por todos os meus pecados, eu te confesso Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador, aleluia, agora diga Deus Pai, obrigado, porque quando o Senhor me declarou justo, o Senhor ressuscitou Cristo dos mortos, obrigado Deus Pai, que Jesus Cristo é agora, a minha verdadeira identidade, então me ajude a descobrir mais e mais, de tudo o que Ele é, as glórias da sua pessoa, para que eu possa ser mais parecido com Ele, cada dia a mais, em nome de Jesus, Amém, Filho de Deus, é isso que você é a partir de agora, Deus agora é o seu Pai, todos os seus pecados foram perdoados, Amém, todas as coisas se passaram, agora você é uma nova criação, Amém, louvado seja o nome de Jesus, então aqueles de vocês, que estão sofrendo de alguma forma em seu corpo, comecem a confessar a partir de hoje, Amém, assim como Ele é, livre daquela doença, daquela condição, você também é neste mundo, Glória a Deus, levante-se igreja, Aleluia, eu quero te abençoar para esta próxima semana, independente do que você vê nos jornais, nas notícias e tudo mais, tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, ele fica cada vez pior, Amém, mas Filho de Deus, seja confiante e ousado, tenha o espírito de Caleb, Amém, mesmo nessa pandemia, podemos lutar, podemos crescer, Amém, nós seremos como árvores plantadas, junto a rios de águas, Aleluia, não estamos num deserto, Amém, Amém, e então você será como José, prosperando no meio da fome, Amém, que o Senhor te abençoe e te guarde, que as bênçãos de Deus se manifestem em sua vida, ao longo desta semana, você verá as bênçãos acontecendo uma por uma, preste atenção nelas e agradeça ao Senhor por elas, que o Senhor guarde você e proteja você e seus familiares, durante essa semana da Covid-19 e de todas as doenças, de todos os perigos e ameaças, de todos os poderes das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor faça seu rosto resplandecer sobre você, contemple-o, porque como ele é, você também é, o seu rosto está cheio de alegria, brilhando sobre você, concedendo a você o seu favor, por onde quer que você vá, esta semana, o favor estará em volta de você, como um escudo, que o Senhor levante sobre você o seu semblante, e conceda a você e a sua família, a sua maravilhosa paz, shalom, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus abençoe todos vocês.